Olá, caros leitores, espectadores e amigos do Autoentusiastas, tudo bem? Bom, esse 500 aí, 500 Abarth, é o que eu consigo comprar Mas hoje a gente está testando, fazendo mais um no uso, daquele ali, do de verdade Estou eu e o Juvenal Jorge aqui, para fazer esse vídeo Bom, o Abarth 500 foi mostrado lá em Goiânia, em novembro do ano passado Eu estive lá, andei com o carro na pista, gostei muito, tive excelentes impressões, ótimas impressões Mas ficou faltando fazer esse no uso, um uso mais prologado, uso na cidade Eu tinha bastante curiosidade com relação à suspensão Aqui eu vou falar um pouco mais da parte externa Que é o ponto principal, assim, que de imediato chama atenção nesse carro O Abarth 500, ele tem uma série de modificações externas Que deixam ele com o visual um pouco mais agressivo, um pouco mais masculino E bem esportivo, né? Começar com os para-choques, dianteiro e traseiro, diferentes O dianteiro, ele é mais comprido, ele é 12 centímetros mais comprido que o Abarth normal Ele tem esse beiço aqui Parte desse beiço aqui, além de dar um design mais robusto, né? É porque aqui dentro, ó, eu tenho uma entrada de ar aqui e uma saída aqui Eu tenho dois radiadores de ar, trocadores de calor Do inter-resfriador pro turbo, pro ar de admissão Aqui na frente também eu tenho um logo Abarth bem grande, bem bonito Tem esses faróis de neblina aqui E lá atrás também, o para-choque é diferente, é um para-choque mais robusto também, é maior Com difusor, com estator de ar na parte de baixo e duas ponteiras de escapamento As rodas são lindas, são as rodas muito bonitas com essa cor meio grafite, né? Rodas 16, muito acertadas, tem gente que acha que rodão é essencial num carro, não Eu acho que roda 16, principalmente pra esse tamanho do carro, tá muito legal Ficaram muito bonitas, com pneu 9545, os Pirelles Suspensão dele é um pouquinho rebaixada É... 6 milímetros 6 milímetros? Pouca coisa rebaixada em relação aos... 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 500 normais Um total de 120 milímetros Ele é bem baixo, aqui na frente Ele raspa com uma certa facilidade Raspa bem mais fácil que o Bravo, por exemplo, que tem aquele bicão também, né? Na lateral temos as faixas que são discretas, mas trazem uma boa dose de esportividade Os espelhos pretos, depende da cor da carroceria, a variação com a cor do espelho, né? Nesse caso aqui branco, com os espelhos pretos Enfim, é um carro que agrada muito, muito pelo design E também num tamanho compacto, que eu gosto muito Ele tem 3 metros e 66 centímetros, bem menor que 4 metros Tem as desvantagens de espaço interno, mas tem as vantagens pela agilidade Vamos andar um pouco nele agora, pra ver um pouquinho mais como é que ele se comporta Como é que essa suspensão é num uso mais normal Num uso, enfim, nas nossas vias mais esburacadas aí que a gente tanto fala, né? Esqueci de comentar uma coisa também As pinças do freio, os freios dianteiros também são um pouco maiores Se eu não me engano, são 284 milímetros Ventilados na frente e simples atrás E as pinças vermelhas, também dão toque a mais esportividade Vamos andar nele Vamos andar nele Bom, agora estamos aqui Eu e o Juvenal Jorge Viemos Aqui no Pico do Jaraguá Para fazer a subida de montanha Era uma prova tradicional Promovida pelo Eduardo lá do clube do DKV Faz tempo que não tem mais Essa prova E a gente veio aqui, mas durante a semana Não chegou cedinho Estava fechado Esperamos até 7 horas e às 7 horas abre Veio uma galera aqui andar Andar de bicicleta Fazer caminhada Então não deu para a gente fazer um filminho Com a emoção que a gente queria fazer aqui E o Juvenal Jorge está descendo aqui agora O Pico do Jaraguá Com o Abarth 500 Vamos ver o que ele acha E aí, o que você achou Agora aqui na subida O Juvenal Viciante Viciante? Legal né Viciante Motor elástico pra caramba Segunda e terceira na subida Segunda ele anda forte pra caramba Terceira menos... Acelera menos rápido Mas ainda anda forte E isso precisa andar com a tecla Sport apertada Andando normal Agora, modo comportado O freio maravilhoso Um peso de pedal muito bom Não tem naquela sobre assistência Que o cara destronca o pescoço quando rela o pé Faz curva bem demais A gente andou um bom pedaço antes de chegar aqui Na estradinha do Pico Aqui não dá pra correr Porque tá cheio de gente Agora já parece que tá aliviando um pouco Mas um pouco mais cedo Tava lotado de pedestres Hoje é uma quinta-feira Foi o dia que eu consegui conciliar a minha agenda Com a do Juvenal Jorge Nesse final de semana Que vai vir agora A gente tem outros eventos Outros testes Pra fazer Então decidimos que nessa quinta-feira A gente poderia se encontrar E fazer o vídeo mais completo desse carro Acordamos 5 horas da manhã Peguei o Juvenal 5 e meia E partimos ali pro Pico do Jaraguá Pela Rodovia Anhanguera A ideia era sair um pouco Daquele ambiente de estrada dos Romeiros Pegar o amanhecer Lá naquela estradinha Que é muito gostosa A estradinha de subida Até o pico Imaginei que ali fosse ser Muito tranquilo E sem nenhum movimento Principalmente durante a semana E a gente pudesse explorar um pouquinho mais As qualidades de esportividade Do Abarth 500 Nos demos muito mal Chegamos lá por volta Um pouquinho antes das 6 Demos de cara com uma cancela lá E o parque ali Faz parte de um parque Só abre Às Sete da manhã Demos uma volta por ali Fizemos umas fotos Voltamos E quando chegamos lá Uma fila de gente Já pra entrar no parque Pra caminhar Andar de bicicleta Enfim Usar aquela estradinha ali Como área de Atividades Esportivas Né Obviamente A gente não conseguiu usar a estradinha Não conseguiu Mostrar Ou explorar a performance E o desempenho desse carro Principalmente Nas curvinhas Né Que tem lá Fiquei inconformado Com essa Com esse furo No nosso plano Né Hoje à tarde Eu ia deixar esse carro Com o Bob Ou seja Eu não ia ter chance De refazer esses vídeos Porque no final de semana Temos outras atividades Muito legais Que vocês vão ver No AE Já também Estamos com outros carros Temos uma atividade Com um grupo inteiro Do AE Que vocês vão Adorar saber Então eu estava Meio inconformado Eu falei Ah, quer saber de uma coisa Eu vou lá na Estrada dos Romeiros Que é lá que eu gosto É lá que eu me sinto bem É lá que a gente pode Explorar um pouquinho melhor Esses carros De uma maneira mais segura Ainda mais durante a semana Né E ter a calma E o tempo E a paz E o espírito necessário Para fazer os vídeos Um pouco melhores Né Bom Estou indo lá Para a Estrada dos Romeiros No caminho até lá Eu queria ter pego Algumas ruas Um pouco mais buracadas Algumas vias Um pouco Um pouco piores Para ver se conseguiria Conseguir mostrar aqui O comportamento Da suspensão Na cidade Nessa condição De piso ruim Que era a minha Principal dúvida Em relação a esse carro Não vou conseguir mostrar Enfim Está muito trânsito São Paulo Está um inferno Aquilo lá Já saí para a Estrada E agora que eu consegui Acertar a câmera aqui Para fazer esse vídeo Mas eu vou falar Se a gente pode considerar Em termos de rigidez Dureza de suspensão Ou esportividade Vai Esportividade extrema Uma suspensão super dura Dos carros normais Assim Sem ser um carro Super ultra esportivos Que a gente tem Aí o mais duro De todos Vamos considerar A escala 10 Né Numa escala 10 Mais duro É o Mini O Mini Cooper S Não dessa última geração Que parece que melhorou um pouco Mas da geração anterior Essa última foi lançada Da ano passado Vamos falar do Mini Cooper S Anterior Realmente um carro muito duro Muito esportivo Mas Mas com uma suspensão Que dá uma judiada mesmo Você precisa gostar muito Do carro Que é o meu caso Para Para querer ter aquele carro Com aquela suspensão Esse Abarth Tem uma suspensão Também mais rígida A Fiat É Optou por usar A base Dessa suspensão Aqui Para fazer os Os ajustes Para o Para o nosso mercado A base É a suspensão americana Esse carro Hoje ele é fabricado No México É Já sai direto Da linha de montagem Com o Abarth Diferente do carro Que era montado Na Polônia Que ia para a Fiat E era Praticamente Refeito Fora da Fora da linha De montagem Na Polônia E era refeito Na Itália Então agora Ele é feito No México E existe uma calibração Específica Para o mercado americano Que é um pouco mais soft Um pouco menos dura É uma calibração Mais voltada Para o americano Que gosta Que não gosta De carro tão duro Como o europeu Até pela condição De piso Lá também É Enfim A Fiat Acho que acertou Muito a mão Essa suspensão Ela tem Barras estabilizadoras Tem amortecedores Cones De suspensão Dianteira McPherson E a traseira Eixo de torção Um layout Muito comum Muito É Enfim Comum Normal Mas Muitos carros Muitas fabricantes Estão acertando Muito a mão No ajuste Desse tipo de suspensão Rodas 16 Com pneus 9545 Também perfeitas Para o dia a dia O carro pequenininho Compacto As rodas 16 Nesse carro aqui Ficou muito bem Muito elegante Mas também ajudam A você manter Um E os pneus 95 Também Você até Uma suspensão Um pouco mais Um pouco menos Um pouco menos Da gente Então a Fiat acertou Bem a mão É um carro que Ele é mais esportivo É mais durinho Demora um pouquinho Para se adaptar Mas na escala De 0 a 10 No Mini 10 Esse carro aqui Está entre 8 8,5 O que é muito positivo Muito positivo mesmo É um carro que daria Para você usar No dia a dia Com tranquilidade Na cidade E em crises ruins Bem Nós podemos continuar Eternamente Com a discussão Caixa manual Versus caixa automática Né É Eu não tenho Absolutamente Nada contra Uma caixa Uma boa caixa automática Pelo contrário Eu até gosto também Felizmente Eu não preciso Pegar um trânsito De uma hora Uma hora e meia Por dia E Trânsito intenso E ficar trocando De marcha Eu não pego Esse trânsito Graças a Deus Mas quem pega Esse trânsito Realmente Deseja muito Uma caixa automática Essas mais modernas Elas estão com Uma eletrônica excelente O número crescente De marchas também Marchas mais curtinhas As trocas manuais Pela alavanca Ou Pela borboleta Também são muito legais Trazem muito prazer Para a gente Né Mas é inegável Que o prazer De dirigir Esse prazer De De controlar A máquina É muito maior Numa caixa Como essa aqui Manual Esse Abarth aqui Tem quase 170 cavalos 167 cavalos Com uma caixa manual De 5 marchas Muito boa É A interação Que a gente tem Na troca de marcha Uma caixa manual É muito maior Você tem que prestar atenção Ali no seu pé esquerdo Na sua mão direita Coordenar Olhar O RPM Ou Contagiras Para não Para não errar Então Isso tudo Esse domínio maior Que a gente tem Na máquina Proporciona Proporciona Uma Um prazer Muito maior E esse Abarth Tem uma característica Que eu Adorei Isso aqui Menos de um palmo Um palmo Daria aqui Menos de um palmo De direção Da distância Entre o volante E a alavanca Isso faz muita diferença Porque A alavanca Está aqui na sua mão Tanto que os carros De competição Tanto de rali Quanto de marcas A alavanca aqui Sequencial aqui Vum, vum, vum Do lado O cara mal tira a mão É Junto com freio de mão Em alguns Nos carros de rali Também É Então Esse tipo De Essa configuração Aqui É muito Muito bacana Mesmo Isso faz toda a diferença Para mim Todos os carros Deveriam ter Isso deveria ser Uma distância padrão Entendeu E o curso também O curso Quanto mais curtinho Melhor Confesso que Esse trampolador aqui Ainda não está No nível No nível Manjar dos deuses Que alguns carros Tem Mas já é melhor Do que o do bravo Bem melhor E E esse Abarth Aqui Em termos de prazer É muito Muito gostoso É um pecado Alguém Desejar Ter esse carro Aqui Com transmissão Automática Tendo Esse com transmissão Manual É Disponível É o que eu acho Bom Esse motorzinho Aqui É o T-Jet 1.4 Conhecido T-Jet 1.4 Bloco De Ferro fundido Cabeçote de alumínio Turbo Só que No Abarth Ele tem Sistema Multi-Air Que controla Elevação Das válvulas Não tem borboleta Do acelerador Então ele controla A quantidade de mistura Ar combustível Que vai Para Para a câmera De acordo Com A Levantamento Ou A abertura Das válvulas É um motorzinho Bem Bem elástico 167 cavalos A 5.500 RPM 23 Kilograma Força a metro De torque De 2.500 A 4.000 RPM 23 Quando a gente aperta Esse botãozinho Aqui Que é o botão Sport Ele aumenta Também a pressão Do turbo De 0.8 Bar Para 1.24 Bar E É muito elástico Junto com Essa caixa Aqui Essas trocas Manuais É um motorzinho Que Esse aqui É o motor Que deveria Estar no Bravo T-Jet O T-Jet Multi Air Nossa Daria Outro Comportamento Para o Bravo Bom Falando um pouquinho Dessa pressão Do turbo O que ela representa 0.8 Bar A 1.24 Bar Aqui eu tenho um marcador Que está em PSI Bound per square inch Ou libra por polegada quadrada Né E a gente está falando Pressão em bar Aqui vai de 0 a 24 1 bar A pressão atmosférica Que vale a 14,7 PSI PSI também É a mesma pressão Aquela mais conhecida Que a gente usa Para inflar os pneus É Numa média De 30 32 35 PSI É o que a gente coloca No pneu Então para vocês terem A ideia Né Esse turbo Deve estar Sobrando 1 bar De pressão Mais ou menos Na média Vai De 0.8 A 1.24 Está 14,7 PSI Que é um pouco Menos que a metade Da pressão Que a gente coloca Nos pneus A nossa A nossa corrente A nossa pressão sanguínea É de mais ou menos 2 PSI Então para vocês terem Um pouco da Ordem de grandeza De quando a gente está falando Né E o turbo O turbo É curioso A gente fala 0,8 bar É menos do que A pressão atmosférica É Porque a gente O turbo Está soprando Dentro de um Ambiente de Baixa pressão Ou seja Ele está soprando Algo que está sendo Sugado já Então A gente imagina A pressão Do turbo Ele está Está soprando E está causando Uma grande pressão Na realidade Ele está Suprindo Mais ar Para o motor Né Esse A parte É interessante Ele tem Dois radiadores De Radiadores Trocadores De calor Para resfriar O ar Que vai para dentro Do motor Um de cada lado Trocador Ar Ar Resfriador De ar Para mandar O ar Para admissão Mais fresquinho Uma temperatura Mais baixa E consequentemente Com uma Maior pressão Quando a gente Aperta Esse botãozinho Esporte Aqui também Algumas coisas Acontecem A assistência De direção Aumenta Já tem Esse volante Essa direção Ela já tem Uma assistência Um pouco Mais alta Ele já é Um pouco mais durinho Já é um carro Um pouquinho mais Na mão Que exige Um pouquinho mais De musculatura O que é bom Hoje em dia A gente tem Tanta Está tudo tão fácil Eu estou fazendo Outro post Lá Onde eu digo Que o meu carro Não precisaria Ter vidro elétrico Quantas vezes Se eu subo E desço o vidro Já faria Algum movimento físico Já seria bom Pelo menos Desse lado aqui Não precisaria Então Ele aumenta Quando a gente Aperta Esse botãozinho Esporte Aumenta Além da Pressão do turbo Aumentar Pressão máxima Você aumenta Aqui a assistência Da direção Curva do acelerador Quando a gente fala Curva do pedal Do acelerador É o seguinte Para cada posição De pedal Do acelerador Eu tenho uma posição De abertura De borboleta Se esse carro Tivesse borboleta Mas eu tenho Uma posição De aceleração Lá No módulo Eletrônico Então Se eu tenho Uma Uma curva Mais abrupta Eu acelero Muito mais rápido Uma curva Mais abrupta É para cada Posição Quanto menor Um curso Pequeno De acelerador Eu tenho Uma variação Alta De abertura Das válvulas Lá no motor Nesse caso Aqui Ou de abertura Da borboleta Uma curva Mais suave Eu tenho Um curso De acelerador Eu tenho Uma abertura Mais Menor E mais Progressiva Então Isso aqui Diz muito Do comportamento Nervosinho Desses carros Só mexendo No pedal Do acelerador E ele faz Uma diferença Assim Nessa Nessa Condição Então Esse botãozinho Sport Diferente Do Do bravo Quando você Desliga o carro Ele apaga E você tem Que apertar De novo Não tem Uma vez Que eu não Pego Vaca Ou cavalo Aqui Nesses Estrados Romeiros Realmente Isso é Perigoso Mas Eu gostei Muito Aqui Do Ambiente Interno Do 500 Talvez Alguns Achem Um pouco Um pouco Antiquado Vamos dizer Mas Ele já tem Um bom Tempo No mercado Isso Prova Que ele É um carro Que teve Uma aceitação Excelente E de fato Ele é um pouco Simples Aqui por dentro Mas eu gosto Assim Eu acho Ele tem aqui Os comandos Do ar-condicionado São diretos Eu não preciso Entrar em menu Submenu O comando Do áudio É muito Simples Também Tem poucos Botões Aqui O comando Dos vídeos Aqui A gente demora Um pouco Para Se achar Sempre procura Na porta Aqui Mas 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 ok Aqui Eu tenho Uma série De funções Aqui Dentro Do computador De bordo De configurações E de ajustes Painelzinho Pequenininho Ali no meio Bacana Com um mostrador De velocidade Grande Tem um vídeo Sobre o painel E sobre O indicador De aceleração Lateral Tá lá no site Vocês podem Seguir também Da matéria anterior Gostei muito Volante de couro Couro aqui em cima Costuras vermelhas Costuras vermelhas Dos bancos de couro Bancos muito legais Costura vermelha Aqui Uma bela dose De esportividade E o escorpião Aqui O escorpião É o símbolo da Abarth Porque o Carlo Abarth Na realidade Um austríaco Chamado Carl Abarth Que depois da guerra Se mudou para a Itália E lá Para ser naturalizado Italiano Ele teve que mudar O nome dele Para Carlo O signo dele Era o escorpião Daí que veio A origem Ele se tornou Preparador Ele trabalhou na CIS Itália Depois com o fechamento Da CIS Itália Ele se tornou Preparador de carros Principalmente do 500 E daí veio Toda essa mítica Em volta do Abarth E teve outros carros Também que ele preparou Até que a Fiat Incorporou Essa operação Eu não lembro Exatamente o ano Mas incorporou Essa operação Como Uma Uma divisão esportiva Da Fiat Então A Abarth Está para a Fiat Assim como A John Cooper Works Está para a Mini Até Inclusive São histórias Bem parecidas São Pessoas Externas Que começaram A fazer trabalhos Para Carros Dessas marcas E acabaram Se tornando Uma divisão Esportiva A M Para BMW 4 para Audi E A MG Para Mercedes No geral Eu estou quase Sem bateria Já No geral Eu adorei O Abarth Adorei O 500 Muita gente Vai falar Ah é um carro Muito pequeno É É pequeno mesmo E um dos motivos Que eu adorei Ele é curtinho 3 metros E 66 Centímetros Ele é menor Que um Uno Para vocês terem Uma ideia Aí atrás É É apertadinho Mesmo Ele é Vamos dizer assim É um 2 mais 2 É um pouco melhor Que os 2 mais 2 Tem os 2 mais 2 Os mais 2 De trás Dos carros esportivos Praticamente São inviáveis Aqui não Levei minha filha Aí atrás Com o namorado Ficaram um pouquinho Apertadinhos E tal Com as pernas Ali meio Troncadinhas Mas Mas ok Dá Dá para fazer isso Porta mala Tem 185 litros Parece até um pouquinho Maior Mas é legal Se você só é um casal Também O porta mala Não precisa ser tão grande Porque você pode acabar Usando o banco de trás Não tem step Tem um compressor Que está aqui embaixo Do meu banco Demorei para descobrir Para achar Mas ele está aqui Um compressorzinho bacana Compacto Com o selante Num pacotinho legal Bom Para a gente fechar Aqui Essa avaliação Peguei um cara Muito devagar Aí na minha frente Então já vamos Encerrando aqui Porque senão Vai ficar muito chato Esse vídeo É um carro Muito legal Ah Não falei do preço Né 81.700 É um preço Salgadinho Mas É É É o que a gente É o que a gente tem Aqui disponível No Brasil Né É É um preço Bem salgadinho Então não dá Para discutir preços Dá para discutir O quanto você gosta Do carro ou não Se você gostar muito E tiver um bolso Grande Esse Esse preço Acaba sendo relativo Né Eu posso dizer Que eu gostei muito Desse carro Eu recomendo Para quem quer Um carro esportivo E não se incomoda De ter um carro pequeno E gosta da esportividade Gosta de trocas De marchas manuais Eu acho Que é um carro Que realmente encanta Suspensão Na cidade É mais durinha Mas É Atende bem É Sem grandes Grandes problemas Um carro muito Completinho Gostei Aprovadíssimo Pelo Pelo PK Aprovadíssimo 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 Amém.